A invasão aconteceu pelo assoalho. Esse buraco foi aberto e o criminoso de 37 anos acessou a residência. Foram cinco dias em que a vítima, identificada como a ex-namorada do suspeito, foi mantida em cárcere privado. A mulher teve a identidade protegida. Ela tem 49 anos. Ela tinha solicitado medidas protetivas alguns dias antes e tinha ficado na casa de familiares até o deferimento das medidas. Quando ela foi voltar para casa, ela se deparou com um acusado dentro da casa. E ele realmente, o que ele fez? Ele cortou ali o assoalho e acabou ingressando dentro da casa e ficou aguardando ela de posse de uma foice e de um facão. E ali ele rendeu ela e permaneceu lá vários dias com ela sob cárcere privado. Até que, felizmente, ela conseguiu ali no momento de distração dele pedir socorro à mãe, que é uma vizinha, que mora próximo. E ela acabou, então, acionando a Brigada Militar, que, felizmente, chegou lá no local e conseguiu fazer o resgate dessa pessoa. O caso foi descoberto pela polícia militar depois que a mãe da vítima estranhou o sumiço e acionou as autoridades. No local, os agentes confirmaram que a mulher estava sendo impedida de sair de casa. Os PMs invadiram a residência enquanto o suspeito assistia TV. Ele foi preso em flagrante. E foi surpreendido, porque ele não esperava que a polícia fosse ingressar ali, tanto é que pegou ele, assistiu na televisão, mas no lado dele tinha uma cômoda. E em cima da cômoda, ali no lado, nessa mesinha, uma espécie de mesinha ali, ali estava o facão e a foice que a vítima relatou que sempre esteve ao lado dele enquanto ela estava sob cárcere dele. Ao lado, na lateral ali do terreno dessa casa, já estava sendo aberta uma cova, né? E suspeita-se que esse indivíduo aí possivelmente iria matar a ex-companheira dele com quem ele conviveu apenas três meses, Valerio. Meu Deus, que tragédia. E assim ficou pronto.